Olá pessoal, estou novamente falando com vocês diretamente da Universidade Federal de Berlândia. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre respiração, que é um aspecto bastante delicado e fundamental para nós probonistas. Controlar bem a respiração é fundamental para fazer boas frases e enfim para fazer música. Quando nós temos frases longas com grandes grupos de semicolcheias, aí nós temos um problema. Onde respirar? Como respirar? Eu gostaria de falar primeiro um aspecto. A respiração deve ser rápida e evitar fazer barulho. Nós, probonistas, podemos usar as laterais da boca para respirar. Por exemplo. Não é preciso retirar os lados do bocal e evite fazer barulho. Por exemplo, algumas pessoas fazem muito barulho ao respirar. Isso não é aconselhado. Isso atrapalharia muito o aspecto musical daquilo que nós fazemos. Então procure fazer uma respiração rápida e silenciosa, sem tirar o bocal dos seus lados. Segunda questão. Segunda questão. No famoso método do Arban, nós temos muitos estudos técnicos e alguns deles são sobre escalas. Na página 63, nós temos o estudo das escalas maiores. No exercício 3, nós temos grupos de semicolcheias e colchilhas. Quando isso acontece, nós temos a oportunidade de respirar quando ocorre o colchilha. Por exemplo. Não. 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 Ou seja, nós comemos um pedaço do valor da conchê para poder fazer uma respiração. Uma respiração que tem que ser rápida, naturalmente. Na página 64, nós temos outros estudos que são grupos de semicolcheias seguidos. Não há colcheia no meio. Normalmente, a gente faz uma programação de respiração de dois em dois compássaros. E no final de cada grupo de dois compássaros, a gente faz a respiração. Existem três maneiras de fazer essa respiração. A primeira delas, cortar uma nota final, um semicolcheio para poder fazer respiração. Procurei fazer o ritmo com o pé para a gente sentir melhor a pulsação. Mas evite fazer barulho com os pés quando estiver fazendo essa marcação no ritmo. Segunda opção de respiração. Fazer uma respiração bem rápida e tocar todas as notas. Fazer uma respiração bem rápida e tocar todas as notas. Terceira opção de respiração. Fazer um pequeno ritardando no final de cada grupo de dois compássaros. Fazer um pequeno ritardando no final de cada grupo de dois compássaros. Fazer um pequeno ritardando no final de cada grupo de dois compássaros. Fazer um pequeno ritardando no final de cada grupo de dois compássaros. Fazer um pequeno ritardando no final de cada grupo de dois compássaros. Fazer um pequeno ritardando no final de cada grupo de dois compássaros. Fazer um pequeno ritardando no final de cada grupo de dois compássaros. Fazer um pequeno ritardando no final de cada grupo de dois compássaros. Essa última maneira de respirar tem a sua desvantagem, que é a sequência, a precisão do beat, da batida do tempo, a uma pedra. Mas por outro lado, eu acho que existe a oportunidade de fazer um exercício bem musical, quando nós fazemos pequenos ditandamos nos locais corretos. Então é isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.